Pessoal, hoje eu vou levar vocês para o Parque Santos Dumont. Isso mesmo que vocês estão vendo. Bora lá com a gente? Oi, tudo bem com vocês? Olha aqui onde nós estamos, gente. Parque Santos Dumont, em São José dos Campos. Nossa primeira vez e eu vou levar vocês lá nessa lindeza, olha. Gente, parece ser lindo. Só olhar de longe assim você já se apaixona. E você não pode ficar de fora dessa. Então sim, bora com a gente. Porque hoje temos vários passeios. Esse aqui vai ser o nosso primeiro. Então bora. Entrar com animais, jogar pedras nos lagos, consumo de bebida alcoólica, avançar em qualquer produto, alimentar os pôrmos, formar os banheiros, instalar rede, subir nas aeronaves, guardar bolões, usar bebedouro como lavatório, bicicleta com rodas maiores que a área 10. Ah, gente, tira a print aí quando vocês vêm aqui no parque, tá? Então simbora. Nós vamos. Não, não é que a gente não for parte. É, é sim. É, é isso mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Patrimônio histórico e propriedade. Toda a sociedade de sempre ser reservada por todos os meios. Mãe, Márcia, eu tô amando. Mãe, Márcia, eu tô amando. Então, essas são as sondas, é isso, Gilbertezinho? É. Olha, gente, o famoso 14 bis. Fala, gente. Tô a dúvida, né? Tem quem fugiu? Ele ou os americanos? Claro que foi ele, mas os americanos, os americanos? Essa é uma réplica, gente. Praticamente perfeita, né? É uma filha de cebra, é muito biota. Ô, Dina! Vem aqui, faz um pouquinho. Acho que vim início daqui. Então, vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Lindo, né, gente? 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 Lindo, né? Gente, quantos bichos vocês estão vendo nesse mosaico? Lindo, né, gente? Que interessante, gente, muito interessante. Vai lá, gratidão. Que é vida? O que é vida? Fala, vida, fala. Jardim japonês, ikigai, 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 ikigai. Olha, aqui tinha uma cascata. Ó, tem, pararam. É, gente, tem dia que essa cascata tá ligada e entra pra cá. Deve ser a coisa mais linda do mundo. É, gente, né, gente? É, gente. Esse aqui de corte três, no Brasil. Olha o japonês. Olha o japonês. Vamos, amor. Por ali, ó. O buraquinho ali. Cadê aqui o batizinho? Cadê? 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 Tá assim. Eu acho que ele estava na casa dele de boa e ele disse que não ia ser um padre. Gente, o parque é gigante. Tem até uma creche escola. Olha. Uma hortinha. Quintal da Zenay de Horta. 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 Só para contemplar, tá, meu povo? Quintal da Zenay de Horta. 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 Tá, pessoal? E, ó, tem muita vaga de estacionamento, tá? Pra você que vem aí de carro. E tem linhas de ônibus que passam aqui em frente. Tem ponto de ônibus aqui. Tá bom, meu povo? Lá na frente tem um ponto de ônibus. Então, meu povo, a gente vai se despedir, né? Porque a gente já está indo pra outro passeio, né? Que a nós vamos filmar também. E vocês vão com a gente no próximo passeio também. Vai sim! Então, tchau, meu povo. Vocês estão vendo, gente? Nós estamos, nós estamos chique, não estamos? Pois é. Esse povinho ali, ó, novo, quer ir no shopping. Quanto a pessoa que quer ir pra roça, os filhos querem ir pro shopping. Então, vamos levar os filhos no shopping, né? Então, simbora! Gente, a gente já entrou, ó... Pela praça de alimentação. Tá começando agora a movimentação, né? Gente, nós estamos no Vale Sul Shopping São José dos Campos, tá? Simbora! Pela praia! Minha atmosfera Mãe Minha F hand Minha Minha Então, meus amores. A pessoa aqui chegou ontem, nós de ônibus, né, gente? Imagina como... Você não pode nem imaginar, gente, como que foi a correria. Prontem para nós chegar em casa, não foi, Glepinho? Sim. Gente, a gente quase perdeu o último ônibus, foi um sufoco. Assim como lá no shopping, gente, eu não filmei muita coisa, estava um barulho lotado, parece que ontem São José dos Campos inteiro foi para aquele shopping, porque só pode, que era tanta gente, a praça de alimentação, misericórdia, estava abençoada, estava maravilhoso, foi maravilhoso, não foi, Glepinho? Sim. Então, meu povo, eu não posso nem dizer que lugar lotado não é aquilo que a gente não gosta. Ver nossos filhos felizes nos faz felizes. Então, ontem, a gente... Lá não fizemos muitas compras, não, gente. Nem mostrei comprando, porque as lojas também estavam tudo lotadas também. É, benção que estava ontem, eu choco. Mas acho que é porque aqui está tão chuvoso, sabe, que o povo, a melhor opção é shopping mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês, meus amores, as nossas comprinhas, ó. Comprei essa bermudinha para o Gilbert. Isso é escolha deles, tá, meu povo? A gente aqui não escolhe nada não, tá? Essa bermudinha foi tudo na C&A. Foi C&A e uma, né? Hã? Ah, uma na Riachuelo. Riachuelo foi Guilherme, não foi, Guilherme? Foi. Guilherme comprou uma na Riachuelo e Gilberto comprou na C&A, gente. Eu gosto dessas lojas de magazine para criança, para aborrecente, gente. Porque são umas roupas que não esgarçam com facilidade. Mesmo lavando no tanquinho, pode lavar, que não esgarça, gente. Mesmo assim, você tendo que misturar com outra roupa, ela não é aquela roupa que perde a cor rápido. E também, não rasga fácil. Porque a gente, às vezes, compra umas roupas nos calçadão da vida aí, na promoção, naquelas, eu adoro, aquelas bancas lotadas, que a gente fica mexendo, tem que virando tudo. Então, eu gosto, mas a gente sabe a qualidade desses tecidos, né? Que é puído, é aquela coisa que não aguenta muito tempo. Uma roupa dessa daqui, gente, ó, dura, dura, dura com vontade. Olha, essa bermudinha não é barato, gente. Essa bermudinha, ela custou R$119,00. Essa calça, essa camisa... Cadê a camisa do Gilbert? Deve dar o Gilbert, depois passo para o Guilherme. Essa camisa do Gilbert... Foi R$59,00, Gilbert? Foi R$59,00, gente, essa camisa aqui, ó. E a calça do Guilherme, que ele adora esses estilos, assim, meio slim, né? Nem esporte, nem social. É esporte fino, que dá o nome, né? Essa calça foi R$170,00? R$169,00. E essa camisa, que ele adora esses negócios, assim, o diferente, gola alta, foi R$69,00. É, gente, nossas comprinhas foram só essas, sim, porque a gente tem que comprar alguma coisa para nossos filhos, né? Porque a gente já trabalha tanto, né? E fazer um pouquinho eles felizes faz uma diferença tão grande, gente. E como eu amo comprar minhas coisinhas, eu amo também fazer eles sentir esse prazer também de eles escolherem o preço que eles... O produto que eles gostam. Não é sempre que eu compro nesse preço, não, tá, gente? Mas de vez em quando, uma vez no ano, a gente deixa eles comprar o preço que eles querem, porque eles gostam daquela peça, daquele momento ali, daquele estilo que está todo mundo usando, aí eu deixo eles fazerem essa extravagância de vez em quando. Não é sempre. Eu adoro o calçadão da vida, adoro a minha promoção, gente. Mas de vez em quando, nossos filhos maravilhosos, do jeito que são. Ai, é bom demais. Mas chega a me dar alegria, de poder e, com certeza, um pouquinho dessa felicidade, gente, foram vocês aí que proporcionaram pra mim e pra eles. Porque vocês estão fazendo a diferença aqui no canal, podem ter certeza disso. Cada um de vocês aí do outro lado está em cada centavo desses presentes pequenos, mas que faz toda a felicidade dos meus filhos. E filho feliz, mãe e pai, fica como? Babando de felicidade e de alegria, né, gente? Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, gente. Eu não podia deixar de vir agradecer vocês esses pequenos mimos que meus filhos ganharam. Vocês aí do outro lado ajudaram eles a ter, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigado. E a gente vai continuando aí nossos vídeos. Em nome de Jesus, cada dia mais forte, mais feliz, porque eu sei que aí do outro lado tem pessoas esperando nós e eu faço com todo amor e carinho. Obrigada, meu povo. E até o próximo vídeo! Tchau!